Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Project Zumboid, depois de um tempão aí sem gravar, o jogo passou por uma atualização nesse meio tempo, o mapa já está atualizado, ele faz as conversões necessárias para você não perder o seu save, até mesmo que não foi alterado nada assim, bruscamente, teve muita alteração pequena, mecânica, coisa bem tranquila, que se a gente for trombando pelo meio do caminho eu dou uma comentada, mas assim, não vai mudar a nossa série não, como vocês podem perceber, eu estou exatamente no ponto onde eu parei no episódio 27, eu ia dormir no chão, mas aí eu lembrei de um detalhe, eu salvei antes de dormir, eu lembrei de um detalhe, que se eu dormisse aqui, não só eu estou com um problema grave aqui na minha temperatura, eu estava dando uma olhada aqui na minha situação, a minha temperatura da pele e a minha resposta corporal estão muito baixas, porque as minhas roupas, no geral, elas estão muito furadas, né, temperatura aqui, isolamento, principalmente o peito, o pescoço não tem muito como, né, a não ser com o cachecol e tal, algumas roupas que tem proteção no pescoço, mas no geral, é só com o cachecol mesmo, mas no peito aqui, ó, eu estou com 0.3 de isolamento, o restante está até que bom, não está tão ruim não o restante, mas no peito aqui, no pescoço, o meu isolamento está muito baixo, o peito é uma área muito grande, né, peito e abdômen são uma das maiores áreas do corpo, então a gente está com um problema sério de isolamento aqui, e isso vai causar o que? Eu vou acabar ficando doente, e se eu ficar doente na situação atual? É, mano, é praticamente GG, porque eu, vou falar nisso, vamos ver se tem água aqui, eu estou com o isqueiro aceso aqui, tá, por isso está iluminado aqui, mas eu preciso apagar, senão vai gastar meu isqueiro inteiro, aqui tem um banheirinho aqui, né, vou aproveitar para tomar uma água e encher minha garrafa d'água, aí, boa, pronto, garrafa cheia, é, qual que é o macete aqui? Agora, então, o meu furgão está lá do lado de fora me esperando, e fora o problema da temperatura, caso eu dormisse aqui, tem ainda o deslocamento de zumbis, né, eu deixei lá o lado de fora, entre aspas, limpo, né, mas se eu dormir aqui, eu corro o risco dos zumbis começarem a migrar de um lado para o outro e acabar me atrapalhando aqui fora, tá, então eu tenho que aproveitar enquanto está meio que limpo lá fora ainda, para fazer todo o procedimento lá de, é, de reabastecer o furgão, né, reabastecer o Franklin, então, vambora, sem mais falatório, todo o disclaimer aí feito, né, vou ver se é por aqui, deixa eu pegar já o meu pé de cabra na mão, que nunca se sabe, na manhinha, estou com fome, eu tenho alguma coisa para comer? Acho que eu tenho, peraí, deixa eu só, ó, ah, o jogo resetou minha filha da mãe, ele resetou a maneira como eu deixo aqui meu inventário, aí, agora sim, o que eu tenho aqui para comer? Salgadinho? Na verdade, eu deixo ao contrário, né, acho que o meu inventário principal eu deixo aqui, ó, é isso, e esse aqui fica aqui, ó, aí eu gosto de jogar assim, ó, gosto de jogar com essa área aqui toda livre, tá, vamos ver o que eu tenho aqui de bom, tem um salgadinho, a massa, vamos indo, vamos lá, vamos dar uma olhada, espero que não tenha aparecido um zumbi aqui fora já, né, o jogo foi atualizado, pode ser que, deixa eu ver, tem zumbi, nossa, soltando zumbi ali, droga, pior que o meu furgão está ali em cima, eu quero encostar o furgão do lado da bomba de combustível, para a gente poder abastecer direto dele, eu tenho que fazer vários procedimentos aqui, e está muito frio, frio, está menos 4 a temperatura, deixa eu ver como é que está a minha resposta corporal aqui, a temperatura da pele está baixando muito, só que eu nem preciso olhar aqui, né, o mod me mostra aqui, ó, que já está muito frio, eu tenho aquecedor dentro do carro, a gente podia aproveitar isso, né, eu preciso dar ré nesse veículo, tá, não tem jeito, rezar para os zumbis não me verem, senão vou ter que dar um pelé neles, liga, liga, meu filho, ligou, botar ele aqui pertinho da bomba, acho que aqui é o suficiente, desliga e desce, vamos ver se alguém viu, viu, um viu, acho que é só ele, né, ele está indo para onde ouviu o barulho, pode ver que ele está subindo linha reta, e aí depois ele está vindo para cá porque ele me viu, vou trazer ele mais para trás um pouco, tem zumbi aqui? Não, aqui também não, acho que é só ele mesmo, dá para resolver, vou tentar jogar ele para o chão, que aí vai no pisão, no pisão atualmente eu sou mais forte do que o pé de cabra, aí, boa, 14, 20, 24, 27, 71, não é tão ruim lutar com zumbis, tá, porque você dá uma aquecida no corpo, né, principalmente nessa situação muito fria aqui, aí, boa, só um veio, bora, cai para dentro, vou pegar aqui o gerador, pesado com sua bexiga, sair e colocar o gerador aqui no chão, vou botar aqui no meio, pronto, gerador no chão, aí o que eu tenho que fazer agora, eu tenho que pegar combustível do carro, retirar gasolina, enxugar o galão de combustível vazio, que está na minha mão, não, tirou da mochila, droga, eu não tenho nenhum na mão, olha lá, ele está enchendo o galão, pronto, galão cheio, agora a gente vai até o cara aqui, botão direito e colocar combustível, ele mostra como é que está a situação, na verdade ele mostra quanto vai encher, tá, se você tivesse parado ali, mas aqui já encheu, encheu 80%, agora eu conecto o gerador na rede, né, para que ele entenda que todos os equipamentos que tiver no range dele tem que estar ligado nele, e ligo, perfeito, com ele ligado agora, o que eu posso fazer, eu posso vir com o botão direito aqui no carro e reabastecer direto da bomba de combustível, nossa, minha temperatura corporal está muito baixa, vai meu filho, abastece logo o carro, e eu ainda tenho que encher todos esses galões de combustível, pronto, o carro está completamente abastecido, agora eu venho até a bomba e pego o combustível com o galão de combustível vazio que está na minha mão, e aí eu vou encher os galões e vou colocar no porta-mala do carro, pesei, abro o porta-mala, coloco o galão de combustível dentro do porta-mala, tem espaço para mais, acho que pesa 5 cada um, né, é isso mesmo, 5, vamos lá, vamos encher o próximo, galão de combustível, encher um por um, está tirando da mochila primeiro, aí mais um cheio, joga, cadê, cadê, está na minha mão, não, ele botou para dentro da mochila de volta, aqui, ó, e misturou com o outro que está vazio, ó, demora para pôr para dentro do carro, certo, e agora eu vou encher o outro galão de combustível, que eu tenho 3, mas cabe 3 lá, peraí, peraí, e não, não cabe mais um, eu deixo na mochila, pode encher, pode encher, nossa, está muito frio, cadê, está cheio, está cheio, vai para a mochila, e agora eu vou encher todas as minhas garrafas, para fazer os molotov, acho que não dá para fazer molotov com todas, agora eu vou pesar, ele está enchendo de uma em uma, em vez de encher tudo, aí, boa, fiquei com 11 de peso, deixa eu procurar alguma roupa aqui, aqui, a camiseta, pode rasgar, rasga tudo, certo, e vamos fazer uns, essa aqui não faz, quase essa aqui, essa aqui faz, criar molotov e tudo, 3 molotov vai dar para fazer, aqui, 3 molotov, vai para a mochila, beleza, e as garrafas de combustível, podem ir para dentro do, do porta-mala, nunca se sabe, nossa, ficou nu, ah não, sobrou um ainda, entrar no carro agora, eu não consigo ligar o aquecedor do carro, porque o carro está desligado, eu vou tentar ligar o aquecedor, e tentar dar uma amenizada, na temperatura, olha como é que está a minha temperatura, vou acabar ficando doente, se chamar zumbi, eu vazo daqui, bom galera, deu certo aqui, a temperatura já está voltando ao normal, já está subindo lá, a temperatura do personagem, de novo, a temperatura dentro do carro, já está em 13.8, mas agora, o nosso maior problema, é a fome, vamos dar uma olhada no mapa aqui, vamos lá, com calma, eu vou pausar, porque já está a temperatura regulada, e eu não quero ficar perdendo tempo, aqui, à toa, eu preciso de comida, e eu acredito, que nós temos uma grande chance, de estabilizar de novo o personagem, talvez, nesta área aqui, por que essa área Marcelo, porque aqui é uma região de condomínio, não é condomínio, são casas, entre aspas, de luxo, essa área aqui, e elas tem aquele, aquele muro grande de madeira, que os zumbis, não conseguem atravessar, nessa área aqui, então, se conseguir dar um pelezinho, nos zumbis, nessa área aqui, e, pular o muro, para dentro, e atravessar, para o outro lado, para alguma dessas casas aqui, eu tenho uma grande chance, de conseguir estabilizar, mas só que primeiro, tem que chegar até lá, o caminho até lá, não vai ser fácil, mas se eu for por aqui, descer aqui, pegar a primeira direita, em direção, aqui, já é praticamente, eu saio de frente, com o condomínio, na verdade, não é aqui, é aqui, é depois dessa área, mas tem essa casa também, que é meio escondida, aqui, não é tão ruim, não, é, são casas de dois andares, essas daqui, essa daqui, essa aqui, essa aqui, é tudo casa de dois andares, essas daqui, então, nem se fala, dessa região aqui, eu acho que, eu vou ter que ir para lá mesmo, mas eu vou ter que dar um pelezinho, nos zumbis, não vai ser tão simples, assim, não conseguir, estabelecer uma rota, para lá, mas, vamos embora, tirar a pausa, e vamos embora, carro devidamente aquecido, material na mão, tudo certinho, eu vou ter que evitar, queimar zumbi lá, né, eu vou ter que tentar, dar o pelezão mesmo, neles, e pular a grade, por aqui, ó, linha reta, esse monte de zumbi aí, do nada, ah, Marcelo, essa árvore aí, mano, essa árvore foi artilheira agora, hein, porra, mas foi uma paulada na árvore, tá, beleza, me desvenciliei aqui deles, ó, mas tem muito zumbi aqui, mano, o que tá acontecendo, dá a volta por fora, reduz a marcha, quantos zumbi, que isso, que isso, bom, com o fôlego alto, nossa, essa pancada que eu dei na árvore, perdi vida, hein, caramba, quantos zumbis, acho que, putz, acho que depois dessa última atualização, deve ter mudado alguma coisa, no spawn de zumbis, hein, tinha esquecido esse detalhe aí, pode ter mudado alguma coisa, ok, beleza, aí eu vou descer aqui, certo, aqui é onde tem aquela marreta, né, isso mesmo, olha lá, ela ali, ok, reduz a marcha, para passar por aqui, e vamos tentar, deixa eu ver, mano, eu acho que eu vou desligar o carro aqui mesmo já, e vou ir a pé para dentro da casa, não, tem zumbi aqui, que se, ah, eu me prendi, acelera, 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 vira para cá, eu lembro que eu tinha passado aqui, mas eu não lembrava que era tão ruim, aí, boa, tem que ir mais para frente um pouco, a casa é por aqui, não é? Tá, vou desligar o carro aqui, descer, agachadinho, quieto, 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 passa por aqui, ó, ganhei até corrida, é aqui mesmo, as casas, tem um zumbi ali, tá, tem mais um, tem três, ok, aqui está tranquilão, hein, gostei, alguém me seguiu? Sim, dois me seguiram, será que dá para tentar entrar na casa direto? Porque aí eu vou para o segundo andar, eu faço barulho lá em cima, shh, shh, quieto, quieto, ué, não tem segundo andar essa casa? Droga, eu achei que tinha segundo andar, pego o pé de cabra, volta para o chão, perfeito, o outro não me viu? Opa, 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 amassa o salgadinho já, temperatura dentro da casa 2.6, me dei bem, lata de cerveja vazia, não, garrafa, cigarro, ok, fecha, 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 o outro zumbi acho que não me viu não, tá tranquilo, beleza, fecha as, as cortinas, pode fechar tudo, eu tenho que me estabilizar de novo, tá, não é à toa não, calma, opa, já vi uma garrafa de cereal ali, xarope de bordo, uuuh, meu Deus, vai no menos 45 de fome, vem para a mochila do papai, geladeira vazia, nada aqui, culinária e caça, acho que caça eu não li, né, é, caça eu não tinha lido ainda, caça envolve os três, não é, coleta, pescaria, acho que é, não lembro, mas eu preciso ler esse de caça então, fechei aqui sem querer, aí, culinária, eu já li, né, nossa, fechei de novo, não, não li culinária também, top, não li nenhum desses dois, caneca vazia, peraí, que tem uma prateleira aqui, que eu não estou conseguindo alcançar, ou isso aqui está contando como a prateleira, ah, é os livros só, ou me sacaneou, achei que era cereal, arrastar para a mochila, quando tiver oportunidade, eu vou ler esses dois livros, o que nós temos aqui, já, bebe uma água já, enche a garrafa d'água, fogão, frango podre, tem zumbi aqui, não, armário, bandagem, e aqui, é o quarto, muito bom, já tudo fechadinho, tudo trancado, urra, vou poder descansar, hein, caramba, mano, agora eu vi vantagem, tudo certo aqui, tem algumas roupas aqui melhores, não, essa calça é pior, e essa camisa aqui, é uma jaqueta, está novinha, não tem furo nenhum, porque a minha está bem zoada, livrinho para reduzir estresse, tédio e tristeza, não vai muita diferença, porque eu sou fumante, é 8h40 da manhã, mas é que se eu descansar, eu fico zeradão já, vou sacar o shape aqui, e dormir, tem que jogar a mochila no chão, aí, boa, e vamos sacar o shape aqui, até cansar, uma hora de burpir, bora, vai, bom que aquece o corpo, isso, exercício nunca é demais agora, vai lá, o corpo quente, a chance de ficar doente agora, praticamente zero, e dormir, bom, então vamos lá, equipei minha mochila de volta, deixa eu jogar esse pano sujo aqui fora, deixa eu dar uma verificada, dessa jaqueta aí, ela vai entrar no lugar de que roupa, não lembro, a gola, a da jaqueta de couro, que está com 4 furos, ela tem um isolamento melhor, do que a jaqueta de couro, mas tem menos proteção, só que no momento, ela é a melhor opção para mim, no momento, ela é a melhor opção, porque ela me dá mais isolamento, olha lá, no meu peito, estava 4 furos, aí é sem chance, melhorou meu isolamento bastante agora, com essa jaquetinha nova aqui, e a jaqueta de couro, apesar dela dar uma boa proteção, de mordida e arranhado, ela está com 4 furos, ela não está isolando direito, consegui descansar, e significa que meu dano voltou ao normal, né, se eu desse uma pitada agora, era top, então já pita, deixa eu olhar no mapa, vamos lá, pausa, eu estou aqui, então provavelmente, eu consigo lutear, essas 4 casas aqui, pela, pela quantidade de zumbis, que tinha do lado de fora, é muito provável, que tudo isso aqui, esteja disponível para mim, quanto mais comida, eu armazenar melhor, né, eu volto para o furgão, talvez eu tente pegar, essa casa aqui também, não seria uma má ideia, e dá para voltar, o furgão, pelo mesmo lugar que eu vim, né, que eu vim por aqui, eu consigo voltar por aqui com ele, mas invadir, essa região condominal aqui, não é uma ideia não, pelo menos para passar o inverno, não é uma má ideia não, eu consigo passar o inverno inteiro, só, luteando essas casas aqui, muito provavelmente, vamos lá, só tinha um xaropinho de bordo, ele, menos 45 de fome, mas, menos 45 não é o suficiente, todo mundo sabe disso, eu vou aproveitar que está de dia ainda, e vou ir naquela casa do outro lado, vamos lá, aproveitar o dia, tem muito zumbi ali, tudo bem que eu estou descansado, o calmantezinho, era top, acho que eu não consegui terminar de fumar, eu vou ir nessa de baixo aqui então, muito zumbi ali, está acumulando mais ainda, vou andar de baixo então, na manha do gato, tranquilão, a parte inferior, tudo certo, fatiou, tranquilo, vamos olhar atrás da casa primeiro, ótimo, muito bom, vamos ver dentro, ah, malandro, ouviu, não ouviu, isso, aí eu fecho a janela de volta, em vez de entrar, vou cair dentro dele, ele foi deslizando por cima da cama, shh, shh, quieto, quieto, toma, 108, 108, ok, 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 ninguém aqui, ninguém aqui, alguém entrou, aqui, é aqui, falei, shh, shh, toma, fica de costa, vai, fica de costa para mim, sou vagabundo, rapaz, mapa de luz, pode ler já, beleza, está anotado, joga fora, deixa eu fechar as cortinas, o que nós temos aqui, de camiseta, duas camisetas normal, acho que é melhor, do que a que eu estou, né, deixa eu vestir uma aqui, para ver, não, camiseta de manga longa, tem algum furo nela, tem um furo, de manga longa, dá mais isolamento, mesmo furada, vamos lá, hora de lutear, livro de costura 2, quero, que é na hora que eu começar a costurar, meu amigo, vai da frente, temos aqui a revista de eletrônica, que eu ainda não li, então pode ler, chave de fenda eu já tenho, controle remoto, ok, o resto, tanto faz, só vou ler a revista mesmo, acelerar aqui o processo, 6 e 10, cadê, vamos ver o que tem de comida, agora é a hora boa, fechar essa janela, nada aqui, nada aqui, opa, tem bastante coisa aqui, já vi, massa de tomate, venha, o que mais, macarrão, muito bom, venha macarrão pro pai, não tô conseguindo pôr na mochila, porque tá cheia, aí, macarrão, salzinho, é melhor fome e tristeza do que, ó, melhor sede e tristeza do que fome, tá, sempre vai por esse lado, grelhinha de ferro, nada aqui, uh, delícia, refrigerantão, beleza, saca a rolha, não precisa, nada mais aqui, nada aqui, deu bom, aqui deu muito bom, hein, o que que tem aqui, achei que essas casas tinha dois andares, mas não tem não, ferramenta, corda e fio elétrico, tá, no quarto aqui eu não cheguei a olhar, a chave da casa, no chão nada, na gaveta, ok, pior é que ficar mostrando aqui que tem alguma coisa aqui, mas na verdade só tem o saca a rolha, né, se eu jogar ele no chão, olha lá, some tudo, ó, vou botar o banheiro aqui, para beber uma água, encher minha garrafa d'água, 19 horas, hora de voltar para casa, esse barulho de vidro quebrando não chamou a atenção de ninguém, então isso quer dizer que é uma área que está bem tranquila, eu vou entrar por aqui, ó, que eu corro o risco de chamar a atenção de zumbi ali pela frente, fecha a janela, fecha a porta, que eu acho que deixei aberta, né, vacilão, se é a sua casa segura, isso, isso mesmo, Marcelo, abre a janela, isso aí, pula ela agora, muito bom, aí chama a atenção de todos os zumbis que estavam aqui, sua besta, bom, a gente vai matar a fome e a sede, na cachaça, só que eu vou ler os livros, tá, eu vou ler os livros, tenho dois livros aqui para ler, o de culinária e o de caça, que aí já fica marcado, já acumulido, e aí eu já posso até abandonar eles por aqui, tá, depois que eu terminar de ler, eu já retorno, que eu vou beber essas pingas aqui tudo, mas eu vou dar um tempinho aqui nessa casa aqui sim, deixa eu só pegar todas essas coisas aqui, levar lá para dentro do quarto, e aqui está bem seguro, para uma leitura, alguns exercícios, e assim que eu finalizar tudo, eu já retorno, bom, já estou pitando aqui, aproveitei para lavar todas as minhas roupas, aproveitei para ficar limpinho, né, estou fumando aqui agora, diminuir aí meu, meu tédio, meu estresse, certo, já foram lidos os livros, está tudo lido já, livro de culinária, livro de caça, o que isso me garantiu? Isso me garantiu que, agora eu tenho culinária lida, certo, e tenho caça lida, beleza, durante esse tempo eu fiz alguns exercícios, que me garantiu o nível 4 de força, até que enfim, agora estamos quase ali, na força normal, entre aspas, do jogo, está um pouquinho frio, está arrepiado, temperatura dele está baixando um pouquinho, mas está tranquilo, aqui dentro da casa está acima de 0 graus, então é bem de boa, 6h50 da manhã, eu tenho um plano aqui, na cabeça traçado, que é referente àqueles condomínios, aquelas casas grandes, que tem ali, para o lado da direita, mas eu acho que se eu for para lá agora, o episódio vai ficar grande demais, então eu vou finalizar esse episódio por aqui, estamos estabilizados de novo, estou com um pouco de fome ali, mas não tem problema, estágio 1 da fome, quase não foi estágio 2, na verdade, mas eu tenho aqui macarrão e refrigerante ainda, dá para amassar esse refrigerante, ou esse macarrão tranquilo, dá para comer um quarto desse macarrão aqui, de boa, come um quarto dele, vral, amassa, aí dá uma caia na sede, mas aí eu recarrego ali com a água da pia, beleza galera, finalizar esse episódio por aqui, deu bom, deu muito bom, a gente se vê no próximo episódio, valeu, falou! Falou! E aí E aí E aí E aí E aí